Eu já tentei me apegar em uma pessoa pra desapegar de outra Só que não deu certo Seu beijo até me balançou, mas o dela derrubou Não é nada pessoal, só que não vai ser dessa vez Que a gente vai ser um casal Não crie expectativa em mim A probabilidade de você sofrer é grande Confia, você vai achar alguém mais interessante Não crie expectativa em mim A probabilidade de você sofrer é grande Confia, você vai achar alguém mais interessante É que eu ainda não superei É que eu ainda não superei Minha penúltima ex Penúltima ex Lenilson Mazzoni Seu beijo até me balançou, mas o dela derrubou Não é nada pessoal, só que não vai ser dessa vez Que a gente vai ser um casal Não crie expectativa em mim A probabilidade de você sofrer é grande Confia, você vai achar alguém mais interessante Não crie expectativa em mim A probabilidade de você sofrer é grande Confia, você vai achar alguém mais interessante Não crie expectativa em mim A probabilidade de você sofrer é grande Confia, você vai achar alguém mais interessante É que eu ainda não superei É que eu ainda não superei Minha penúltima ex